E olha o Rafa! Atenção, atenção, Murdoch! O homem goma tá na área! É quebra na consciência, na fumaça das vagas desumilhadas, envenenas conclusões Como meu sangue nunca flui, nunca faz batir avião No final do mês se acerte o pavio Então, pum, 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 o homem bomba! Pum, 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 o homem bomba! Pum, 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 o homem bomba! Mas só com estrago vai dar pra ver Vai dar, vai dar, vai dar pra ver Em meio a falos, alvos encontrados O homem bomba se esconde como um terror Só tem uma reivindicação verbal Jogam pra fudir, ao menor sinal Então, toca a buzinha, toca a baile Toca o fumo na garganta do maracana Enxergia no coração impregnável Que não divide violência e diversão Violência e diversão Violência Violência, diversão Violência Bom, 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 o homem é bomba Bom, 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 o homem é bomba, tá que bom O homem é bomba Bom, 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 o homem é bomba É quebrada, consciência, na fumaça Vai tá desumilhada, se venena, confusões Como meu sangue no gavó O gavó vai virar vihão No final do mês, se acende o gatilho Então, bom, 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 o homem é bomba Bom, 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 o homem é bomba Tá que bom, 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 o homem é bomba Bom, 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 o homem é bomba Vai tá desumilhada, vai tá pra pôs E mei, lá somos, ambos e contas O homem é bomba, se esconde como terrorista Sem previdificação, metral Quando vai fugir, ao menos que não Então, toca, mas não toca, vai me pôs Joga o fogo na garganta do maracana Incendiando o coração impregnável Que não divide violência e diversão Violência e diversão Violência Violência e diversão Violência Bom, bom, o homem é bomba Bom, 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 o homem é bomba Tá que bom, 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 o homem é bomba Bom, 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 o homem é bomba Bom, 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 bom E a São Paulo